Hoje é um desafio pelo lado bom da coisa, eu vejo. Vejo um time muito qualificado, um time extremamente motivado para essa partida, para segurar o Marília na Série A3. E conto com o apoio de todos, com todo o torcedor maquiano que puder comparecer ao estádio, que venha com máxima determinação, um pensamento positivo em incentivar nossos atletas a ir para cima do desportivo e a gente conseguir o resultado que a gente precisa para se manter na Série A3. A gente tem um elenco muito qualificado, com uma boa transição, com excelente posse de bola, onde é um time que cria-se muito os gols, mas os gols acabaram não saindo nas partidas, e o adversário aproveitou da situação nossa e acabou vencendo alguns jogos aqui dentro, outros empates que tivemos aqui. Mas ainda temos mais um jogo, não está nada perdido, uma partida importante e tenho certeza que a gente vai dar a resposta que o torcedor quer no domingo aqui diante do desportivo. Vem sendo muito bom, o grupo acolheu muito bem, foi uma recepção boa do pessoal, uma resposta positiva deles, eles estão confiando no trabalho meu e da comissão técnica que está junto, e agora é mais uma conversa, mais um psicológico, um motivacional em cima deles, para que possa domingo eles estarem bem focados no jogo, bem determinados, com muita garra, com muita união, com muita determinação para conseguir essa vitória. Então, após o jogo no domingo, a gente volta as nossas atenções para a equipe Sub-20 do Marinho. E aí